Boa, e aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, o microfone tá caindo, não sei se vocês estão... Tá caindo em mim, para de me bater. Sejam muito bem-vindos, ladies and gentlemen, mais um episódio da nossa série Ronda Rousey no UFC 2. Sim, a gente tem aqui algumas lutas pra escolher. No UFC 199 a gente pode lutar contra a Liz Karmusch décima no ranking total. Sim, a gente já vai aceitar. A gente já vai começar a treinar. Só pra vocês terem uma noção ali, Liz Karmusch em décima. A gente, o Ronda Rousey, estamos aí em, 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 cadê? Estamos em décimo quinto com 10 vitórias e 0 derrotas. O único card tão bom quanto o nosso é o da Holy Home com 11 vitórias e 0 derrotas. Então, só vamos, fi. É o seguinte, o pessoal me dá uma comida de rabo porque eu tô treinando muito pouco o chão e que eu tô treinando muito em cima e que eu já tô num nível bacana pro peso do galo feminino de força em cima, né, na potência nas mãos. E que o ideal é que realmente eu tenha total superioridade no chão, né. O chão tem que ser um bagulho muito forte. Então a gente vai fazer alguns exercícios de controle de chão. Eu não vou fazer o treino porque eu já fiz, tá. A sessão vai ser um pouco mais curta porque o técnico de TV a cabo foi lá em casa. Acontece, né. Prioridades na vida, né, queridos? TV a cabo à frente de trabalho, né. Então, beleza. Já fez a primeira sessão de treino. Eu vou fazer mais luta de chão porque foi isso que eu acabei de falar pra vocês, né. Exercícios no chão ali pode ser bacana. Por baixo pode ser bacana. Finalização. Porra, controle no chão a gente tá muito bem. O Ground and Pound eu acho que não vai ter mais muito o que melhorar. Eu vou fazer uns exercícios de chão por baixo mesmo. Só vamos, né, fi. Tão melhorando. Se der alguma dificuldade, o negócio vai se levar a luta pro chão com o Ronda Rousey. A judoca Ronda Rousey. Luta muito. Tamo sambando nessa série. Se a gente manjasse tanto jogo assim na época do Pachif Hill, teria sido muito melhor. E, né, tamo falando em Pachif Hill, tamo sabendo que ele está rondando o Ronda Rousey. Sim, o casal foi visto aí numa balada. Os outros mais disseram que são só amigos. Enfim, vai saber o que tá acontecendo com esse casal, né. Só vamos, fi. É bom lembrar que o overall da mina é muito mais alto que o nosso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com cada um dos ataques que eu soltar. Eu não quero levar muitos golpes porque ela pode me nocautear muito fácil. E talvez levar pro chão seja um lugar onde eu consiga manter a luta equilibrada, né. Então vamos ver. Eu vou começar na trocação, como sempre. Se eu não aguentar, a gente joga pro chão. Carmoço e Rousey, só vamos, fi. Tem que ver a pesagem. Eu acho importante acompanhar a pesagem de perto. A gente é um pouco mais novo, um pouco mais alto, com o mesmo peso e a mesma envergadura. Isso já ajudou um pouquinho. A gente consegue manter a luta na parte da trocação muito boa. Vou começar provocando. Lógico, aqui ó. Vem na cara, amigo. Carmoço já começou, ela tá vindo pra cima. Calma aí. Mete mais um, beleza. Encaixamos, encaixamos bem, velho. Nossa! Nossa! Ah, eu pensei que ela ia cair, mano. Eu senti o impacto ali do soco. Uh, caraca. De novo. Caralho, não tá caindo nem ferrando, mano. Levou pro chão. Vou puxar ela pra guarda fechada. Não, levantava. Vai, vambora, 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 vambora. Tô numa vantagem absurda na trocação. Cai, filha da puta. Ainda não cai, mano. Derrubou de novo. Calma aí. Vou segurar a energia. Joga ela pra minha guarda. Agora joga ela pra mochilada aqui. Boa, boa. Ah, não curti. Guarda fechada, guarda fechada, guarda fechada. Beleza. Largou. Respirar. Ela abre muita guarda, mano. Já quase derrubou ela algumas vezes. Já. Hora que for, malandro. Tá resistindo muito. É um suingão atrás do outro agora. Puta, que injusto, hein, mano. Caraca. Afastava, não tem uma distância. Ela encaixou um sol. Tentei bater no corpo dela pra dar um cansaço. Sério, de novo, mano. Manda levantada, vai. Trocação tá me deixando uma vantagem absurda, né, mano? Ah, não. 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 Recuperei. A mina tava tonta, mano. A mina tava tonta. A mina tava tonta. Ela me deu o soco. O soco que eu dou, que atordoava ela, me derrubou, mano. Essas coisas me dão muita raiva nesse jogo, sério. É que eu ativo nessa hora, eu não tinha mais o que fazer. Eu já tava atordoado já. Por mais que eu tentasse reagir, não tinha o que fazer. Holy Home, vamos ver se ela venceu. Holy Home venceu. Ela dantei o cinturão. E a gente só perdeu o fã. Primeira derrota. Eu não esperava. Eu não esperava. Eu tô chocado. A gente tava lutando muito melhor. A mina tava toda hora ficando tonta. Ela ficava tonta. Eu bati ela, ela não caí. Ela ficava tonta. Eu bati ela, ela não caí. Ela ficava tonta. Eu bati ela, ela não caí. Ela entrou um golpe. Atordoada. Ela tava atordoada. Na hora que ela tava atordoada, ela entrou o golpe. Pegou em cheio e me derrubou. E me nocauteou. E temos a nossa primeira derrota. Depois de 10 vitórias, o cara tava perfeito, gente. Tava perfeito. Bom, a real é que a gente tava com um general de 78. Inventando uma mina de generals 93. Num nível do jogo muito alto. Então, era questão de tempo realmente pra gente tomar no cu. Não tinha muito o que fazer. Agora é só tentar a próxima, né? Me rebaixou muito, mano. Tem que lutar com a mina que tem 16ª no ranking. Eu tradei chão e não levei a luta pro chão, né? A hora que levei, levei nas vantagens. Eu vou começar a ter que levar todas as lutas pro chão. Essa é a real. Trocação. Ou melhorar o... Vamos ver o que que eu consigo de... Ó, não pode cheirar na clinch. Chão lá tá ok. Tem que melhorar a potência da mão, né, gente? Essa é a real. Cara, que raiva, velho. Que raiva. Tem hora que é muito injusto, né, mano? Mas o negócio é aquele, mano. Se eu conseguir melhorar o meu desempenho até... Até chegar nas sinaizinhas ali do campeonato. Beleza. Uma derrota dessa é completamente aceitável, tá ligado? Tipo... Se na hora que eu enfrentar essa mina eu tiver realmente forte o suficiente pra lutar com ela... O foda foi perder fã, né? Isso me desclassificou. A parada é. Uma hora eu vou chegar a disputar o cinturão. E na hora que eu disputar o cinturão... É... Eu preciso ganhar e eu preciso manter o cinturão. Talvez ganhar muito cedo não fosse a melhor das ideias, menos podia dar merda. Bora pra luta. Vamos ver o que acontece nessa aqui. Partiu mais uma luta. Estamos entrando no ringue Ronda Rousey. É, amigos. A situação ficou complicada. Vamos ver a pesagem. Somos mais velhos, bem mais altos. A nossa envergadura vai ter uma vantagem absurda. Estamos contra a brasileira Jessica Andrade. Veio cumprimentar. Eu vou cumprimentar também. Ó! Brasileira suja. Não cumprimentou. Não cumprimentou, velho. Caralho, a menina luta muito, mano. Não acerta o soco de direita. Tem que tentar dar uns jabzinhos só pra provocar. Calma. Ela tem que tirar a distância da luta. Acerta com a esquerda. Beleza, encaixou. Não entra o soco. Ah, tá batendo muito no meu corpo, mano. Tá batendo muito no meu corpo. Ela chama na treta. Erra o chute circular. Gostei desse direto. Excelente técnica pra conseguir conectar alguns golpes. Um soco de direita. Caraca, mano. Caraca. Bom, beleza. Levou pro chão. Eu vou tentar puxar ela pra guarda fechada e vou tentar finalizar. Ah, levantou. Não entendi, não entendi essa necessidade de levar pro chão e levantar rapidão assim. Caraca. Caraca, mano. Eu bato muito. Que ódio. Machucou minha perna. Ai, meu Deus. Caraca. Caraca, mano. Eu não tô conseguindo encaixar, velho. Vamos lá. Com calma, jogou pra cá. Calmou. Tá, não tá deixando eu bater, velho. Tá, beleza. Essa é a que eu queria. Caraca, que mina é chata, mano. Saber? Caguei. Quero puxar ela pro Clint. Vai. Ah, não deixa. Ai, meu Deus. A mina não deixou lutar, velho. Que ódio. Calma. Mantenha a calma. Beleza. Quero levar pro chão, vamos pro chão. Vai dar uma pagada fechada. Vai, 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 vai. Vamos finalizar. Finaliza com a guilhotina. Beleza. Olha a guilhotina. Errei. Conseguiu tirar o braço do chão. Chave de braço. Vai, 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 vai. Escapou. A mina não deixou lutar, mano. A mina não deixou lutar, velho. A partida inteira. Que saco. Foi um round legal. Nossa, esse chute aí me destabilizou mesmo. Cara, a gente quase finalizou. Eu errei na hora ali, na direção do analógico ali. Começou o caralho. Vem pra cima, amiga. Ela ficou batendo na minha base, mano. Que coisa chata. Olha, mano. Eu tô batendo muito na mina. Ela não sofre, brother. Ah, me perdi. Tá, beleza. Ih, se ela puxar... Puxou pra guarda fechada. Vem, 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 vem. Não deixa, não deixa, não deixa. Tá, beleza. Levantou, levantou. Calma. Com calma. Não pode deixar ela encaixar essas nem ferrando. Calma. Não pode deixar ela encaixar. Não pode deixar ela encaixar. Esse uppercut foi demais. Foi soco. Foi soco de direita. Foi soco de direita. Foi soco de direita. Tenta o soco, mas é... Um socaço. Caraca, mano. Calma aí. Calma aí. Calma, segura. Deixa ela puxar. Joga ela pra guarda fechada. Não consegui. Pediu a raspagem. Joguei. Encaixei a chave de braço. Bora. Na tentativa de pegar o braço pra finalização. E a luta chegou à sua metade. Ah, mano. Triângulo, triângulo. Levantei. Se levantando de novo. Ah, beleza. Quase finalizamos, hein, mano. Manda um soco forte de direita e erra. Ela golpeia. Fortíssima cotovelada. Nossa, cotovelada aqui me pegou na garra, né, mano. Cadê a porra do... Ah, mano. O bagulho bugou na hora errada, tio. Ah, puta. Machucou minha perna, mano. Caraca, velho. A mina bate muito, tio. Na moral. Me ferrei. Caldou. Deixa ela jogar. Vai pra guarda fechada. Não, não deixa, não deixa. Tem que impedir, tem que impedir, tem que impedir. Se levantando novamente. Uh, garoto. Que luta. Belo gancho de direita. Uma boa troca. O inchaço tá maior. Tá. Tive que dar uma recuada porque ela tava batendo muito no meu corpo. Eu tô com medo dela encaixar um bom na cara. Agora muda a posição. Errou. Overhand por cima. Caraca, mano, que luta tensa. Eu não sei vocês, mas eu tô muito tenso. Perder aqui é o fim da carreira da Ronda, velho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu tava provocando já. Vem, vem, babaca. Vem, 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 vem. Afastou. Calma. Puxar pro Thay. Vai, vai, vai. Ah, não deu. Ah, garoto. Ela tá entrando bem, mas eu tô entrando. Finalizou, finalizou. Vai, Ronda. Fim de papo no octógono. Nossa, tô até suando, brother. Ah, meu Deus. Vai descartar que tu termina com a primeira luta, mano. Um segundo, brother. É um segundo de distração que distancia a gente de ganhar essa bagaça. Caraca. Novamente aí, de outro ângulo. Mais uma que pegou na cabeça e mantou pra Vala. Agora conosco, o Bruce Buffer com a decisão oficial. Bom, galera, isso é só mais um dia de carreira. Uma carreira que tá sendo cada vez mais conturbada. Uma carreira com derrotas inesperadas, né? A real é que a nossa última derrota. Absolutamente a gente não esperava. A gente tava realmente num caminho muito bonito pra chegar até o cinturão. E não deu, velho. Não deu, a cara. E foi uma luta que realmente a derrota ali foi... Eu não esperava, mano. Eu não esperava. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês não gostaram. Lembrando, não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha. Seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo da carreira da Ronda Rose. E vai ser curtinho. Então aproveite bem cada episódio. Pois ela tem um pouco mais de idade, né? Que o Patife Hill tinha. Então, realmente vai passar um pouquinho mais rápido. Aí já foi metade da carreira, praticamente, dela. E de ofertas de luta. Vamos ver só pro próximo vídeo o que a gente pode esperar. Se vai ter coisa boa. Se não vai ter. Ai, meu Deus. Eu estou ansioso. Temos Marion Mineu. Nona lugar aí no... Lutadora de luta greco-romana. Vai ser boa. Essa luta vai ser boa. E se fosse você, eu não perdia. Muito obrigado por ter assistido. Um beijinho no seu popô. Se dá nada, é da direita. Daí pela de onde está escrito. Calma, Ronda, que vai. É nóis que tá. Até a próxima. E valeu.